Olá sejam todos bem-vindos para mais esse vídeo do canal a dica de hoje é o Windows 7 ainda em 2024 se você tá querendo uma versão atualizada do Windows 7 32 bits e 64 fica comigo até o final do vídeo eu vou deixar para vocês uma ISO completinha pronto para ser instalado antes disso gente quem puder dar aquela porcinha para o canal se inscreva no canal deixe um comentário eu vou estar ajudando vocês sempre pessoalmente vou dizer para vocês o que eu fiz eu peguei uma ISO da Microsoft original tá fiz o download pela Microsoft original e ele tem todas as versões certo desde a Starter até Ultimate tanto 32 e 64 porém na hora de fazer a instalação tem gente que não tá conseguindo fazer a instalação separada do 32 bit então o que que eu fiz eu coloquei no NT Lite separei versão por versão e atualizei todas as ISOs tá todas na versão 32 bit estão totalmente atualizada agora em 2024 e como que eu vou deixar o download para vocês para quem quiser fazer o download eu vou deixar dessa forma Windows Home Premium Professional Ultimate e por último eu vou colocar todas as versões que é a ISO completinha tá aí depois que vocês fizerem o download da ISO ou se vocês tiverem a ISO aí é simples é só abrir o Rufus tá vocês podem usar o Rufus para criar o seu pendrive cria o seu pendrive pegue a ISO coloque dentro dele ou mesmo o Ventoy e também é um outro é programa para fazer a ISO também os dois funcionam perfeitamente você vai fazer o download da ISO que você quer instalar no computador colocar no Ventoy ou no Rufus e fazer a instalação só um detalhe gente eu tenho que deixar para vocês tem muita gente colocando aqui na internet Windows 7 nova versão oficial obrigado Microsoft nova versão do Windows 2024 isso é mentira tá a Microsoft não lançou Windows 7 gente pelo amor de Deus vocês não vão cair nisso aqui né é a Microsoft o que que ela fez ela não fez nada no Windows 7 simplesmente tá liberando alguma atualização de segurança mas não tem nada novo não tem nova versão isso não existe tá só deixando claro para vocês aí a Windows continua sendo Windows 7 e a Microsoft tá tá tentando bloquear até os o download do Windows 10 então não faz menor sentido eles quererem lançar é um Windows 7 2024 bomba Windows 12 cancelado que mentira isso aí mentira gente tá bom que Deus abençoe que vocês tenham uma ótima semana um abraço